Olá, dando continuidade aqui pela TV Bom Dia com os vereadores eleitos em Erechim, no dia 6 de outubro. Receba a Maninha, a Maninha que é a Secretaria de Educação, que ultrapassou a barreira dos mil votos. Aliás, muita gente ultrapassou a barreira dos mil votos e muitos caras de fora. Como foi uma eleição diferente essa. E a Secretaria de Educação é uma secretaria gigante, tem desafios constantes, é muito recurso, mas também muitas despesas. Vamos tentar entender de onde vieram esses votos, como é que ela fez essa campanha dela, o que ela pretende para o futuro dela. Ser vereadora, permanecer na Secretaria, mas nada melhor que ela para falar para nós sobre isso. Maninha, primeiro, parabéns pela tua eleição, mandato agora, tu fez uma votação, dobrou a tua votação da última, não é mais um pouco? Dobrou, mais. Dobrou, então isso é um reconhecimento do trabalho, não tem como dizer outra coisa. E aqui do Grupo Bom Dia, te deseja parabéns e sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, para também poder agradecer a todos os apoiadores que eu tive nesta campanha, e todas as pessoas que confiaram, enfim, no meu trabalho, naquilo que eu sou, para que agora eu possa estar aí a serviço da comunidade. E essa dobrou os votos, isso 100% a mais, se fizesse 900, uma baita votação não entraria, era tão forte que foi essa eleição. Tínhamos 60, 70 candidatos a menos com relação ao último pleito, e se tinha essa leitura que o cara podia aumentar os votos, ainda mais dentro do MDB, que era uma briga com os vereadores, que já tinham cinco e mais secretários. Como é que foi essa corrida aí na campanha, Maninha? Na verdade, o MDB é um partido forte, como você já colocou. Então, eu acredito que cada um de nós, tanto os vereadores que já estavam na Câmara, como todos os candidatos, deram o seu melhor. Então, montaram as suas estratégias de campanha e, a partir de então, começaram a trabalhar. Eu sempre tive a certeza de que não seria uma eleição fácil, mas, com muito trabalho, muita dedicação, nós conseguimos este resultado. E eu acredito que a Secretaria de Educação me deu também esta visibilidade de tudo o que nós entregamos nestes quatro anos e também o que realizamos, que impactou na vida das pessoas, no caso aqui, das famílias, estudantes. E a minha bandeira sempre foi também a educação. Eu sou pedagoga, sou mestre em educação e sei das dificuldades, mas também das coisas boas, que é ser professor. Então, isto veio ao encontro do que nós acreditávamos para pôr também como estratégia de campanha. Aliás, eu te convidei para vir hoje, especificamente, por ser dia do professor. Acho que foi até parabéns aqui também por ser dia do professor, estou como educadora. E uma questão que veio na campanha, muitos falavam dos índices do IDEB. Tu tem uma estrutura que os índices não foram tão bons. Como é que tu avalia a crítica dos oponentes, do Executivo especialmente, que usaram em determinados momentos a questão da nota do IDEB? Eu acredito que tudo é uma questão de análise também. Porque ali nós fomos colocados, a Erechim foi colocada como o 27º município da região do Alto Uruguai. Mas ali foi feito apenas um recorte, quer dizer, é o resultado de uma avaliação somente da questão da leitura. Mas, olhando todo o contexto, não dá para você comparar, por exemplo, Erechim com uma cidade menor aqui. Nós temos mais de 8 mil estudantes. Até porque tu tem, além disso, nós temos realidades distintas dentro do próprio município. Com certeza. Numa comunidade A, comunidade B, tu vai ter outro tipo de situação, não é, Mariana? Com certeza. Então, se nós olharmos na história do município de Erechim, a nota do IDEB foi uma das maiores. Os anos iniciais aumentou. Algumas escolas do ensino fundamental, anos finais, é que baixaram. Mas a nota em si foi uma das melhores em toda a história de avaliação do IDEB. Então, é importante fazer essa análise e comparar Erechim com municípios do porte de Erechim. Maninha, com relação às ações que foram implantadas dentro da Secretaria, quais tu achas que foram importantes para ter o reconhecimento da comunidade e conquistar o voto? Eu acho que, acho não, tenho certeza, a questão do uniforme escolar foi algo que deu impacto na vida das crianças e também das famílias, não no sentido somente de ofertar, mas de economicidade para as famílias. Isso ajudou, não digo a minha só campanha, mas a campanha do executivo. Então, este foi um dos elementos, as quatro escolas novas que nós abrimos, o colocar as crianças na escola de zero a cinco anos e onze meses, das vagas em creche e pré-escola. Então, isso deu um resultado muito positivo. Eu lembrava que, em 2021, quando entramos na Secretaria de Educação, era mais de mil pessoas esperando na fila. Hoje temos tudo informatizado, as inscrições são de forma online. Então, não tem passar na frente da fila hoje. Não, hoje segue, e tudo isso foi um conjunto de ações. Eu diria que não foi uma específica, foi um conjunto de ações e que deu resultado para a comunidade, mas também acredito que foi uma avaliação do governo como um todo, porque o resultado nas urnas para os secretários, para o governo, foi muito positivo. Outra questão que veio na campanha, eu me refiro ao executivo, porque acaba sendo a Secretaria do Comandado. Vários, até quer no debate aqui falar, em outros debates e nos programas de governo dos candidatos executivos, você questionava muito a escolha do diretor das escolas. Como é que você avalia esse tipo de crítica? É a melhor maneira que se adota hoje, ou você acredita que o voto da comunidade possa ser melhor para o sistema escolar, para o envolvimento dos pais da comunidade? O que acontece? Nós, em nenhum momento, fizemos ou tomamos decisões que não estivessem legalmente respaldadas. Então, há uma discussão de que a eleição de diretores é inconstitucional, no entanto, agora, no mês de julho, julho, agosto, saiu uma nova resolução do Ministério da Educação, um ou outro. Mas nós acreditamos que o processo, enfim, ele foi democrático, por quê? Todos os professores tiveram a oportunidade de colocar o seu nome, passou por um processo de avaliação de currículo, uma banca de entrevistas constituída por uma universidade junto, a proposta de plano de ação para a escola. Aqui vai ter divergências do ponto de vista mais ideológico, mas também é um tema que, em nenhum momento, nós deixamos de pensar, discutir. Inclusive, já estamos reorganizando, a partir da nova legislação, para o próximo mandato do governo Polis. Então, não há problema nenhum da secretaria, do governo, discutir estas questões. Então, já voltei para a secretaria esta semana, e vamos, sim, avaliar o que é para ser avaliado e reestruturar o que for necessário. Maninha, eu acho, quando alguém se elege vereador, a primeira pergunta que faça, mesmo se seja um governo de continuidade do Paulo Polis e do Flávio, é o novo governo. Isso não tem dúvida, tem mais partidos envolvidos, vai ter uma distribuição diferente dos cargos, que é assim que funciona a política. Amaninha vai ser vereadora ou Amaninha vai permanecer na secretaria? Qual é a sua vontade? Nesse momento, eu quero dizer para vocês que eu estou a serviço do partido. Então, eu faço parte. Assim como teve toda uma discussão inicial para colocar o meu nome à vereança, agora, prefeito, com a equipe de governo, constituição da coligação, vai discutir o que é o melhor para o governo. Então, nesse momento, eu estou à disposição do partido para ver onde é que eu posso contribuir para que a gente dê continuidade ao que está no novo plano de governo. Mas eu quero deixar bem claro aqui que em nenhum momento eu vou deixar de trabalhar para a comunidade. Independente onde estiver. eu vou estar atendendo todos os apoiadores ou não, me colocando a serviço. Então, a gente sabe que no momento que você faz parte de um partido político, você tem as discussões políticas também para isso. Então, eu estou neste momento assim. Vai haver as discussões que ainda não aconteceram, mas eu vou estar a serviço da comunidade onde quer que esteja. Até novembro vai estar tudo definido já. Eu acredito que sim. Segundo a entrevista que o prefeito Paulo Polis deu para nós. Isso que não quer deixar para a virada de ano, quer deixar tudo já organizado, o governo sei que vai ter todo mundo ir para a rua agora, depois se recontrata, tem todo aquele processo de final de mandato, mesmo sendo continuidade. Maninha, nesse período que eu fui na secretaria, qual é o projeto que você gostaria de ver, que não conseguiu, ou não deu tempo, ou por recurso, ou por momentos que você acha que pode implantar, caso você fique na secretaria? Olha, é bem capciosa essa pergunta, porque, se nós olharmos o plano de governo atual, a Secretaria de Educação foi além do que estava previsto. muito além. Então, acredito que tudo foi posto. Agora, sim, nós temos que avaliar, avaliar algumas questões pontuais específicas para melhorar. Não significa que na educação está tudo certo. Nós temos, sim, reformas de escolas para fazer, nós temos que focar na questão do aprendizado. A gente sabe que é isso que vai dar a oportunidade para as crianças logo ali na frente, como novos profissionais. Então, o resultado da Secretaria de Educação, além das obras que podem ser imediato, é um resultado a curto, médio e longo prazo. Então, nós utilizamos de estratégias, por exemplo, no ensino fundamental, a questão do sistema de ensino, com apostilamento, com plataforma educacional, com livros literários. Não é de um ano para o outro que você colhe. Agora, nós temos que dar continuidade. E aqui, por ser também o dia do professor, quero dizer, a preocupação de que o professor esteja bem onde ele está, para que ele possa continuar sendo valorizado e também a gente fazer esse trabalho, que não é para a secretária Maninha, não é para o prefeito, é para uma cidade. Para a comunidade. E nas mãos do professor passa, todos os demais profissionais, eu sempre digo isso. Obrigado, Maninha. Mais alguma colocação que acha pertinente para esse momento? Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando para a comunidade através do jornal e TV Bom Dia e dizer que eu vou estar a serviço e sempre vou dar o meu melhor. Assim como estive na frente da Secretaria de Educação, com toda uma equipe, nós vamos trabalhar para que este governo tenha êxito, assim como teve nas eleições, para que Erechim cada vez seja melhor, independente de quem estiver e em que lugar estiver. Obrigado, Maninha. Maninha, sim, Maninha, ela que é vereadora eleita entre os seis do MDB, se bota na condição de soldado do partido, e a decisão que o MDB tomar, ela irá acatar, ou ficar na vereança, ou ir para permanecer na secretaria. Até.